Bom dia, boa tarde meu amigo Pra eu chegar aqui na fazenda Espinhara Aqui que vai ter uma cavalgada Rapaz Vai até o Carnaúba e de lá entra Não, você vai ter a Carnaúba e tem uma entrada ali pro cemitério Mas churvendo assim não dá mais não, você tem que ir por fora Você tem que ir pra Nova Morada Aí numa grecha que você pega as direitos É mesmo É uns sete quilômetros Você pegar a entrada pra chegar nas Espinhara Se você chegar na Carnaúba pode passar dentro da Carnaúba direto Aí vai passar na outra vilazinha Nova Morada e sobe direto Pois tá certo, eu vou fazer um trabalho de filmagem aí Acho que eu vou aguardar por lá mesmo, lá na Carnaúba Melhor né, porque Não vai filmar na saída não É Melhor na chegada ali Porque ficar se arriscando nessas estradas retritórias aí Já chovendo, vez em quando tá chovendo né É, enquanto tá chuvinho É Peguei, vai na chuva lá pra cá Eu já subi pra lá, mas olha a cavala aí Valeu, obrigado 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 Quem tenta dormir em teus lençóis Passa de guerreiro a suicida Ébano banhado de luar Dentadura branca de salinas Domina brejeira, me surra com seu falso jeito de menina Ela cheira como flor de açucena Pinha do sol, adora iracema Abelhinho Abelhinho é principal na colmeia do amor O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom Se aproximando da sede do distrito Carnaúba Embaixo de um chão molhado Em cima de um chão molhado Embaixo de chuva Eu acho que eu vou ter que pedir desculpa ao poeta lá Porque acho que não vai dar não Pra fazer esse trabalho O cara já me alertou ali Que a estrada não dá condições pra você ir Vai pegar até lá Se a estrada é principal do município do distrito Tá assim, ó Imagina a outra lá Que segue lá pra A fazenda Espinhara A fazenda Espinhara Embaixo de chuva As gotas descendo água aí Um ao riacho Ó, um alves A florente do Banabuiú Ele passa ali Glorioso pra ver E aí O peixe que foi asfaltado Aí roubando E até a ponte Conte sobre o Raço João Alves Está cheio aqui Mas não cheio de mato Precisa de vegetação Encoberto para levar vegetação O importante é estar com água Chegando A Carnaúbas A passinha que está sendo Providenciada para ele Sentar animada aí para Os festejos de sapadoeiro Opa! Opa! Aqui está os carnaúbas da Carnaúba Beleza? Muita chuva para cá? Pode ser Ficado um pouquinho Isso é bom Dá para molhar os fés Valeu Uma Carnaúba Em baixo de chuva Despreparativo para A padroeira Padroeira aqui Que é Santo Antônio Será dia 13 Na qual será comemorado dia 11 Ali é uma pracinha Está sendo construída ali Já existia um pedaço de praça Estão reformando Estão reformando Às vezes Uma técnica Ou다� приходou É uma μεira Que é doença Então Obrigado.